Eu paro na viatura e falo assim, o meu filho me bateu, mano. Falei, o quê? Eu falei, como é que é? Ela falou assim, aí me bateu. Olha, mas eu queria só que você desse uns conselhos pra ele. Falei, fica tranquila, nós vamos dar uns conselhos pra ele. A gente tem mais eficiência, essa senhora não vê, né? Então fica aqui, deixa que a gente vai entrar pra dar uns conselhos pra ele. Aí entramos bonitão, tava deitada na cama, né, mano? Já tomou logo um tapa no escutador de novela. Acorda, vagabundo. Acorda que agora nós vamos trocar ideia. Pau! Pau! Aí demos um pau nele, véi. Aí ele desmaiou, né, na hora do... Na hora do... Ele deu uma desmaiadinha. Mas só deu uma desfalecida, né, mano? Aí dei aquele banho de água nele. Ele falou, acorda, vagabundo. O pau não terminou ainda. Né, meu? Você vai aprender a bater na sua mãe. Aí a gente ficava brincando de jogar ele pra lá e pra cá, entendeu? Jogava ele... Aí eu não conseguia pegar, ele batia na parede, entendeu? Aí demos um talento, né? Pinchamos o cabelo dele, né? Que ele quer falar com a senhora. Falei, mãe, me perdoa, mãe. Eu nunca mais vou bater na senhora.